Dono de um império avaliado em mais de 2 bilhões de reais, Silvio Santos, hoje considerado um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, nascido no Rio de Janeiro em 1930, há muitos anos já vem preparando suas filhas e herdeiras para comandar o grupo Silvio Santos, grupo que construiu durante 64 anos de sua vida. Silvio Santos tem 6 filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Mas qual delas comandará o grupo após a aposentadoria definitiva do apresentador? Quem assumirá o lugar do pai na televisão será Patrícia Bravanel, como já vem fazendo hoje, apresentando o programa Silvio Santos. Mas quem comandará todo o grupo atrás das câmeras será a filha caçula de Silvio, Renata Bravanel, que estudou há muitos anos nos Estados Unidos para comandar o grupo após a aposentadoria do pai. Hoje Renata já comanda o grupo com a ajuda de Silvio, que ainda é ativo nas decisões de suas empresas.